Não é novo, nós temos edifício, por exemplo, em Chicago de 1890, só para vocês terem uma ideia, né, que não é algo que a gente inventou, isso é coisa de brasileiro, não é algo já testado no mundo inteiro. Esse edifício em 1890 em Chicago, nós evoluímos muito em relação a isso, por exemplo, esse edifício, ele tinha na base ali da parede, parede de até 1,80m, tá vendo? Hoje nós fazemos edifício aqui no Brasil de 17 até 22 pavimentos, com a parede de bloco de 14, ok? Então, porque ele é dimensionado para isso. Depois nós crescemos um pouco, na Suíça em 1950 foram feitos vários ensaios, para que a gente chegue no que hoje nós temos, a chamada alvenaria estrutural, que é algo dimensionado, né? Ela pode ser armada ou não armada, mas de qualquer forma o consumo de aço nessa estrutura é muito pequeno. Tá? Temos aí o Excalibur em Las Vegas, mas o princípio é muito semelhante que a gente já vê há muitos anos aí no mundo inteiro, você vê as pirâmides aí, por exemplo, né? Não tem aço nenhum, o equilíbrio é dado por outras questões. No caso da alvenaria, lógico, a alvenaria estrutural não é isso, né? Isso seria o que a gente chama de estrutura em alvenaria, não a alvenaria estrutural. A diferença básica é que a alvenaria estrutural é dimensionada para suportar, não que essas especificações sejam ruins, tá? Pelo contrário, estão aí há muitos anos, são excelentes, é que hoje a gente consegue fazer coisas mais econômicas e mais rápidas, né? Então no Brasil começou efetivamente em 1966, só para vocês terem uma ideia, e vários edifícios a partir daí vêm crescendo muito.